O que o Bloxfruits vai atualizar? Todo mundo já sabe, mas será que todas as perguntas que nós temos já foram respondidas? O que será que nos espera nessa nova update que sairá no Roblox? Eu me chamo João e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Bloxfruits no canal, então deixa o like porque quem deixa o like consegue a Dragon na loja aleatória, beleza? Basicamente estão surgindo novas coisas, novos vazamentos do Bloxfruits aí nas redes sociais. A gente tem várias pessoas que trabalham aqui dentro do Bloxfruits que podem acabar revelando algumas coisas, alguns segredos pra gente aqui dentro do Bloxfruits, mas eu tava pensando, e outras coisas que ainda não foram reveladas? Será que nessa nova update nós teremos respostas? É o que eu quero descobrir, então trago a vocês hoje a assistir esse vídeo até o final. E bom, mano, o negócio é o seguinte, primeiramente eu já trouxe vários vídeos de update mostrando pra vocês exatamente tudo o que aconteceu, tudo o que já vazou, e conforme o tempo foi passando, eu fui estudando sobre algumas outras coisas. Como eu já tinha falado pra vocês, duas espadas que estariam sendo adicionadas, ou teriam uma forma V2, ou seriam combinadas aqui dentro do Bloxfruits, que nós estamos falando nada mais nada menos do que as espadas do Oden. Uma é a Ami no Rabakiri, a espada dita ser capaz de cortar o próprio céu, e a sua espada irmã, que é a Enma, que já tem no jogo, eu só não sei se a Rabakiri tem dentro do Bloxfruits, enfim, mas a Enma é a espada dita ser capaz de cortar as profundezas do inferno. Chega a me dar um arrepio só de ouvir exatamente isso. Além de que, a gente já sabe também de uma possível nova ilha que vai ser adicionada, que ela tá bem interessante, e ela tem a temática aqui da Cake, né, que é a temática que foi adicionada nas últimas ilhas aqui dentro do Bloxfruits. E também a gente pode falar exatamente que algumas coisas aqui dentro da Cake não foram respondidas, mas dizem que teremos um novo boss nessa nova ilha. Pra mim é um pouco curioso, porque se a gente for seguir a lógica, o último boss que lançaram foi o Katakuri, mas é um boss ride onde você precisa cumprir um objetivo pra poder tá invocando ele. Mas antes do Katakuri veio a Big Mom, então me leva a crer que eles não tão seguindo uma ordem, porque se fossem seguindo uma ordem, provavelmente lá seria o Kaido, mas eu não sei se o Kaido necessariamente aparece nessas ilhas, ou se isso é o ano, porque eu ainda não cheguei nessa parte do anime. Mas tem algumas coisas dentro do jogo que ainda não fomos respondidos, né? Eu sei que existe esse lugar aqui, que é a Torre da Chave, que, se eu não me engano, tem um negócio onde o Katakuri, tipo assim, ela abre num horário, alguma coisa assim, que ela é bem enigmática, e aqui dentro foi uma das áreas do jogo que ainda não foi nada explorado, onde nós temos alguns segredos que, particularmente pra mim, não respondem nada. A gente pode ver que essa sala, ela tem uma chave aqui, aonde a gente não pode desbloquear, que ó, se a gente for ver aqui do outro lado, a gente pode começar a ver alguns easter eggs, que eu, particularmente, nunca tinha entrado aqui. E vamos tentar passar lá pro outro lado dessa porta. E pronto, aqui do outro lado a gente pode ver que tem um cake cientista, que se a gente, que, vou tentar falar com ele, está falando, enviado numa nova atualização. Provavelmente, isso daqui vai ser alguma sala de alguma chave que você vai pegar, derrotando, talvez, esse possível novo boss, né? Enfim, e aqui tá escrito, em breve, na parte, enfim, então a gente tem que esperar, basicamente não tem nada que a gente pode fazer aqui nesse exato momento, a não ser aguardar. Então, por isso que eu falo pra vocês, existem coisas que ainda não foram respondidas, que estão escondidas aqui dentro do próprio Blox Flutes. Outra coisa tem aqui esse cara, que se a gente for falar com ele, também vai falar que é enviado na próxima atualização. Agora, dentro dessa outra porta... Eita, eu errei o TP. Ela também tem um lugar onde a gente pode ir, que também atrás da porta está escrito, que será apresentado na próxima atualização, que me traz uma curiosidade muito grande pra saber o que tem aqui do outro lado dela, se eu conseguir acertar o teleporte, perfeito. E nela, nós podemos ver que atualmente não tem nada, mas ela pode seguir a mesma temática, porque a gente já viu sistemas parecidos com esse, aonde, basicamente, vocês vão lembrar lá, pra despertar a Black Lag V2, a gente precisava pegar a chave com o Ice ADM, derrotar ele, e aí a gente conseguir abrir a porta. E, aparentemente, isso me faz sentido, porque essas portas, elas estão com símbolo de cadeado, ou seja, trancadas. Então, pode ser que a gente tenha um novo acesso. Agora, eu não sei se exatamente vai vir nessa próxima atualização, mas, na minha opinião, eles não teriam feito um lugar tão grande se tivessem coisas diferentes, né, pra ser adicionadas. Até porque, no anime, eu sei que esse local é um local bem importante, então aqui também pode ter coisas bem importantes. Talvez um novo estilo de luta, alguma coisa. Até isso, tem um novo spoiler que eu posso estar mostrando pra vocês. Isso que vocês estão vendo, nada mais, nada menos, que é um possível novo estilo de luta, uma nova forma. Eu acredito que não tenha nada a ver com a Magma V2, que foi algumas pessoas acabaram falando nos comentários desse próprio anúncio. Até porque a Magma já tem um despertar, então eu acredito que não seria ela. Mas, se nós formos traduzir a tradução pra poder entender, tá falando Demon Time. Seria, tipo, o time do demônio. É um eufenismo do Demon Kyo, que realizou para esta atualização. Aqui está um dos muitos remakes de Frustmas próximos à atualização. Cortesia de El Demônio. A vida é como um sanduíche. Não importa para que lado você ouvire, o pão vem primeiro. Então, eu não sei se isso é alguma coisa que é feito, que é adicionado na própria Magma, é desconhecimento meu, mas foi uma coisa que eu torno a repetir. O Blocks Fruits vai ser uma das atualizações mais impactantes. A gente pode ver aqui que eles já falam, né, algumas coisas, como o remake de Frutas da próxima atualização. E um caso muito interessante de umas coisas que estão acontecendo, é que a gente vê dos próprios administradores do jogo, o próprio pessoal que está desenvolvendo essas updates, eles já mostraram algumas coisas pra gente, como o remake do Dash, o remake do Mar, que vai mudar o efeito do Mar, aonde a gente, basicamente, hoje em dia tem um mar totalmente azul, aonde não tem efeito algum, tem essas pequenas ondas, mas basicamente é só um negócio azul. Então, teremos, sim, algumas novidades, e já foram até acrescentadas algumas coisas novas. Quando a gente toma um hit de um player, aparece um efeito, a Sea Beast já tem uma texturização nova, e além dos infinitos vazamentos, como as novas frutas, como as novas coisas, então, talvez, muitas frutas, então a gente sabe que as coisas estão progredindo. E uma das coisas mais impactantes que eu acho que está acontecendo, é o fato do bug agora ser uma peça muito importante para o desfecho de One Piece, que a gente sabe que eu acho que ele virou um dos cheatbookais, agora eu não vou saber o status que ele virou, mas eu sei que ele ficou bem zicão lá. Então, mano, achou, porque hoje é uma fruta simples, pode se tornar uma fruta muito mais elaborada. A gente também sabe que dentro do Blox Fruits existe a Gomu Gomu, que é a fruta do Luffy, onde ela não está, não tem a terceira marcha, não tem a quarta marcha, enfim. E nem ainda eu acho que tem a questão do modelo Nika, né? Porque eu não sei o que atrapalha tanto no jogo, eu não sei se é porque uma fruta vai ficar tão desbalanceada, eu ainda não sei o porquê que a maioria dos jogos de One Piece aqui dentro do Roblox não fazem esse update. Talvez seja da complicação de atualização, das complicações de coisa. A gente está aguardando. Eu espero encarecidamente que logo isso daí mude e que fique algo extremamente, né? Que a gente possa jogar, né? Com a Gomu Gomu. Mas a gente já sabe que as coisas no próprio anime estão mudando e isso, querendo ou não, influencia no jogo, porque o jogo é baseado no anime, então, tá ligado? Tem essa loucura. Mas assim, eu creio e repito, bato na mesma tecla e sempre falo pra todo mundo. As coisas vão mudar muito nessa nova update, porque eles já falaram, agora falaram que vão ter remake de outras frutas, né? Porque a gente já tem a da Light confirmada, a da Dragon, agora a gente tem a da Magma. Então, assim, podem ser que existem mais frutas. Eles falaram que essa update vai ser uma update aonde vai mudar todo o sistema, tudo que a gente conhece de Blocks Fruits. E uma coisa é fato, eles fizeram essa update em três partes por algum motivo. E essa parte em específico é a que mais está demorando. Eu, particularmente, tô ansioso. Cara, é uma cidade que nem me aguenta, porque tem muita coisa que realmente eu quero saber, quero descobrir e quero entender sobre esse nosso Blocks Fruits. E eu tô mega esperançoso. Até porque quando eu comecei a jogar Blocks Fruits, foi amor à primeira vista. E assim, tô aguardando. Ainda mais essas coisas aqui, né? Do próprio mapa, que já estão no jogo, que eles provavelmente vão ter umas respostas. Eles não mexeram nada desde a primeira parte que eles colocaram. Então, acredito que agora, no 17.3, né, eles vão mexer com isso. E depois, meu amigo, é algo que me preocupa. Porque eu acho que vai demorar muito tempo pra vir a próxima atualização. Talvez chegue perto do Natal. É uma coisa que eu falo pra vocês. Eles provavelmente vão atualizar agora em agosto e atualizar lá em dezembro pra eles poderem fazer o evento de Natal que sempre tem. E eu acredito que eles não vão deixar o evento de Natal passar em branco. Até porque, ano passado, eles já atrasaram. E aí? Será que esse ano eles vão atrasar de novo? Bom, espero que não. Mas, rapaziada, é isso. Quise trazer um vídeo diferente, informativo, com várias notícias pra vocês. Comentem aí o que vocês acharam desse formato, desse estilo, pra eu saber a opinião de vocês. E, mano, é isso. Deixa o like, tamo junto. E tchau! Tchau!